Olá gente, então, hoje esse é o meu canal chamado Imitação de Agênia e Ginoza Bandeis com Pedro Hoje é o meu primeiro vídeo aqui e se você é novo se inscreve e ativa o sininho e clica no gostei E nesse vídeo galera eu tô pedindo 1 milhão de likes Então, vambora pro vídeo A primeira limitação que eu vou fazer é de Pesky Dust Como vocês sabem gente, no Bandeis o Pesky Dust é aquela fadinha dos sonhos Que consegue é de ler os pensamentos de qualquer um Eu disse, qualquer um Um dia é o fad de dormir e o outro é o pior Ele parece um lutadorzinho de sumô Só que, diferente do Pesky Dust que tem um homem elétrico no peito Ele tem um homem elétrico no umbigo Ele tem uma cuca preta com igual a ver Ele também imune a tudo Ele imune a lava, imune a pancadas Ele literalmente é um ruim E mande vitória E agora, bigotóide Vai parar, vai parar O bigotóide, gente, no Bandeis é um dos alienos no Bandeis Ele usa o bigotóide pra fazer de tudo Lutas de boxe Ele pode usar pra voar E ele também pode usar como paraquedas Então, gente, é isso Obrigado 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 Obrigado